Aí começamos, ela ficou escrevendo, a gente aplicou em algumas coisas, em alguns laboratórios que facilita muito, dependendo da pessoa, mais da idade da pessoa que vai fazer a direção. Inclusive, isso é uma outra coisa perversa desse nosso meio, que ela sacrifica muito as pessoas que decidem fazer isso com mais tempo. Esses programas têm um preconceito de começar tarde. O próprio filme do Guilherme Weber e o próprio filme do Zé Luiz Iramarim, talvez se tivesse sido dirigido por jovens realizadores, que tivessem, entendeu? Tinha tido mais entendimento, pelo menos mais, não entendimento, mas disposição de entendimento. Eles foram estreantes, primeiros longas, e foi mesmo. Mesmo, não estou falando só aqui no Brasil, não, fora também, os festivais internacionais. Tem todo mundo, um certo cinema, ele tem uma velheofobia. Entende? Vamos lá, não é? E você perguntou também do deserto. O deserto foi eu já, não sei se você não estava aqui antes, eu tinha até falado como foi que o Guilherme me procurou. Inicialmente eu recusei o projeto, porque foi logo depois do palhaço, eu achava que ele dialogava alguma coisa com o palhaço quando ainda estava nos primeiros tratamentos do roteiro, porque o livro de onde originou o roteiro, a trupe, é de circo, não é de teatro. Então eu falei, ah, não vou, não quero, já fiz filme de circo, não vou fazer outro. Aí ele foi, trabalhou lá um ano, voltou, depois de um ano que ele trouxe uma versão do roteiro e insistiu muito para eu fazer. Eu falei, então tá, vamos fazer. E eu gosto muito da colaboração criativa que eu trouxe para o filme, e ele gosta mais ainda que eu, porque para ele foi muito bom ter esse timaço para fazer, é realmente exuberante o filme, pena que as pessoas se recusaram a ver, mas a sorte é que os filmes ficam aí, às vezes eles podem ser vistos depois. Onde a gente pode ver? Hoje, onde a gente pode ver? Ele está em cartaz, mas ninguém foi ver, entendeu? As salas não abrem, entendeu? Essa coisa que rolou aqui em Brasília foi muito negativa também para o filme, falando do Brasil, essa energia aqui, foi, acho que, estrago pra caramba, entendeu? Foi bem maldito, foi uma coisa de uma recusa de entendimento, e ele foi chamado de misógino, foi chamado de racista, porque tem dentro dos personagens, foi uma coisa, um debate muito hostil, e eu fiquei mal, tanto que eu tive feição urinária, e fui saindo daqui e fui direto para o hospital. Vamos lá.